Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu presente de Natal Papai Noel aproveitou a Black Friday E já mandou entregar o meu presente de Natal E pra quem assistiu o meu vídeo da faxina Viu que os meus eletrodomésticos estão assim Numa condição bem precária Já fazia algum tempo que eu queria trocar minha batedeira E o meu liquidificador Então eu aproveitei a finaleira do ano As promoções pra fazer isso Então na verdade é um presente, né? Do Papai Noel pra mim Do Papai Noel Roger pra mim E eu nem vou aparecer nesse vídeo, tá bom meninas? Eu só vou mostrar pra vocês aqui o meu presente mesmo Eu sempre compartilho alguma coisa quando eu ganho, né? E eu gosto de compartilhar também esses vídeos E mostrar e tal Porque tem muita gente que às vezes tá na dúvida Que quer comprar pela internet E que acaba vindo procurar aqui no YouTube Vídeos, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora a minha batedeira E aí depois eu vou mostrar Num vídeo separado também O outro presente que eu ganhei, tá bom? Vou botar separadinho Porque pra quem procura esse tipo de vídeo Fica mais fácil pra achar Então, gente, eu comprei essa batedeira aqui No site da Americanas, tá? Ela é da Arno E é Planetária Deluxe Acho que é assim que fala Ela é 300 watts E tem 4 litros no total, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Pra gente ver direitinho o que que vem dentro Eu ainda não abri Então eu vou abrir junto com vocês Ó, meninas Então agora eu tirei ela da caixa Ai, gente, tão linda Ela veio assim mesmo Veio só essa peça aqui Separadinha Que é aquela peça que fica Por fora aqui, ó Essa peça transparente Agora eu vou abrir ela aqui Aqui a gente tem os dois batedores Que vem extra Esse daqui é pra massa média E esse daqui é pra massa pesada Muito legal Ele é de alumínio Sinal que vai durar bastante tempo Ó, tirei ela aqui do saco Ai, gente, ela é muito linda Eu escolhi ela na cor preta Eu acho que ela tem outras cores, tá? Aí aqui na frente Ela tem esse detalhe aqui em prata Que vai combinar bem Com as coisas que eu tenho aqui na minha cozinha Bom, então a capacidade dela É de 4 litros Aqui nessa bacia Aqui já vem tudo explicadinho, ó A função de cada batedor O que tá nela é pra massas leves Massas médias E massas pesadas Aqui é o botãozinho Pra gente levantar ela Ai, que legal Ela levanta sozinha Olha, deixa eu mostrar pra vocês O bolo É pra fazer o que, filha? O bolo Pra fazer bolo na batedeira? Batedeira Tá toda escabelada Tava dormindo Olha que legal É só apertar aqui no botão E ela levanta sozinha Adorei Aí esse é o batedor que já vem nela, né? Aquele batedor mais tradicional Ó, encaixei o suporte Pra mostrar pra vocês Isso aqui é muito legal Porque é pra evitar respingos Então você vai adicionando Os ingredientes por aqui E evita aquela sugerada na cozinha E agora vamos falar de preço Então eu paguei 299 por ela Na Black Friday No site das lojas americanas E eu achei que o preço Estava super ok Porque eu fiz uma pesquisa Lá no Buscapé E tinha sites Que ela chegava A mais de 500 reais Então valeu super a pena Essa comprinha Indico aí pra vocês Ficarem de olho E nas promoções Pra quem tá procurando Porque a Americanas Ela tem várias promoções Não só na Black Friday Como durante o ano também Ela faz esse tipo de promoção Então essa é minha batedeira Linda Maravilhosa Que perfume meu amor É um pote Então essa é a batedeira Que vocês vão poder ver Nos próximos vídeos Cozinhando com a Vivi E pelo jeito Ela já aprendeu a mexer Né filha Olha a arte Quer apertar? Apertar Agora ela não fecha sozinha Amor Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Se ainda não forem inscritas De deixar o comentário Aqui abaixo E aguardem então Que num próximo vídeo Eu vou mostrar o meu outro presente Como eu falei Vou colocar em vídeos separados Porque aí fica mais fácil Pra quem procura Um vídeo específico Desses produtos Que eu estou mostrando Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau